E o Colégio Universitário encerra a campanha Unipáscoa, que ajudou 90 instituições e arrecadou mais de 50 mil bombons. E a cerimônia de entrega é o que você acompanha agora no Lente. O Colégio Universitário encerra a campanha Unipáscoa e supera todas as expectativas. Hoje é sim um dia de muita emoção, de comemoração e uma grande conquista, né Raquel? Então, mais uma vez superou tudo isso. Nossa, é verdade. Eu fico até emocionada, porque o que acontece? Nós tínhamos 55 mil bombons para arrecadarmos, mas tinham outras entidades pedindo. Então, além do que a gente já tinha, mais pessoas pedindo. E a gente sabe que vive um ano de crise. E isso trouxe para nós uma angústia, né? Porque será que vamos conseguir? Mas, olha Lenise, os alunos se superaram, as famílias se superaram. Nós tivemos alunos que literalmente tiraram deles mesmo. Não é aquela coisa assim, o que sobrou eu vou dar. Não. Diminuíram o lanche, um dia não lancharam. Não comeram o lanche, nem almoçaram na escola alguns. Exatamente. Para poder guardar o dinheiro. Meninos do cursinho, você sabe o que é cursinho? Morar longe. Não, assim, hoje eu vou comer um pouco menos, porque o que sobrar dá tantos bombons. Então, sabe aquela passagem bíblica? Para nós cristãos, a mulher que tinha as três moedinhas e deu? Foi exatamente isso que aconteceu. A escola é um momento tão importante de superação, mas de aprendizado. Então, essa questão do aprendizado, que muita gente, alguns apresentadores entraram na campanha e tal, e muita gente questionava. Falava, tá, mas vai só doar. Gente, não é o só doar. Entendeu? Vai muito além. Isso ajuda o quê? Na formação. Acho que esse é o intuito de vocês, né, Raquel? Olha, desde pequenininhos, o que a gente ensina? A partilhar. Então, o nosso lanche, ele é comunitário. Temos que aprender que eu não posso comer todos os pães, porque tem outros para comer. O que a gente está ensinando com isso? Nós estamos ensinando a ser solidários, a ter empatia, a se colocar no lugar do outro, a sentir a dor do outro. Isso, a gente aprende em casa. Muitos valores desses em casa. Mas a escola não pode mais negar esse processo de ensino e de aprendizagem. Então, a partir do momento que eu faço uma festa de aniversário, e eu digo, não tragam presente, mas tragam ovos ou bombons de Páscoa, Gente, eu estou abrindo mão do meu desejo, da minha vontade. Essa aprendizagem lá na frente, num momento de trabalho, num momento de projeto na universidade, na própria escola, vai fazer diferença. E eu tenho lido muito, até agora, antes de vir para cá, várias reportagens, mas dizendo assim, Os países desenvolvidos, o que mais se destaca? Não há um governo pensando nele próprio, não há uma escola pensando nela própria, não há uma família pensando nela própria. É o bem comum, para que todos tenham. E é isso que a escola está mostrando. Trabalhar o privado, sim, claro. Os méritos, eu me esforcei, eu me dediquei, eu trabalhei, eu tenho os méritos, eu estudei, eu tenho a nota da prova. No entanto, eu posso ajudar o outro que não sabe tanto? Aquilo que eu sei, porque ele também vai saber alguma coisa que eu não saiba. E assim é nessa campanha. Todos nós, juntos, em favor das crianças, que precisam mais do que a gente. E eles aprenderam muito isso. Eles vivenciaram isso. Muito. E sofreram. Quando eles vinham lá, nossa, acho que a gente não vai conseguir, porque teve um momento que nós todos pensamos, nós não vamos conseguir. E aí a gente supera e pode atender outras crianças. E essa superação não é mérito nosso. Sim. É mérito dos alunos, das famílias e poder ajudar mais crianças, entregar mais bombons. E para nós que somos cristãos, a Páscoa significa isso. Jesus morreu na cruz por amor a nós. Ele poderia não ter morrido na cruz. Ele era Deus, mas não. Ele se fez homem para morrer por nós, para mostrar, olha, esse é o verdadeiro amor. Então, isso que a gente ensinou, independentemente de credo, mas mostrando o valor da cruz, o valor de sermos cristãos. Isso é muito importante também para o juízo de valores dessas crianças. A religião, a crença, até agora eu ouvia o Marcos Meyer dizendo, existe hoje em dia só o plano horizontal. Eu olho para mim o momento agora. E pronto. O prazer instantâneo. Mas e o olhar vertical que é o hoje, o amanhã e o ontem? Como é que eu ensino isso? São os valores que vão me ajudar a ensinar depois. História, geografia, matemática, química, física, biologia, o que for. É isso. Então, existe sim uma aprendizagem e uma aprendizagem significativa nesse contexto dessa entrega desses bombons. E uma aprendizagem que essa eles vão levar para o resto da vida. Música